Apresentações, organização Carlos Marques Galopou, sucesso do Pico, chega a bailar assim ó Vem aí A quarta edição do Rally de Mike, ponhos de aço de graça manha 22 de janeiro, sábado Ah, lá galera, o vídeo é diferente Hoje eu fui demonstrando uma trilha, vou fazer uma foto de uma trilha aqui da galera de bicicleta Mas vamos estar acompanhando, já saímos mais cedo, eu fui com a chagunha da moto, botar uma gasolina Aí estamos indo, vou estar gravando aqui pra vocês um trecho Vou ver se eu pego alguns trechos da lona na trilha A trilha dos caras, trilha dos meninos é quase 50km Eu não sei se o fogo está pegando muito bom, bom aí viu Vamos estar tentando fazer um vídeo bacana pra vocês Diferença Show Agora vamos descer atrás não Movimento dos homens aqui já chegou É a primeira parada E aí Sérgio, vocês são de onde? Socorro Socorro, a galera do Socorro aí, marcando presentes E aí Wendt, veneno do paredão Galera toda aqui reunida Olha o Natan, os tiros E aí Natan, entra em vista aqui, sai para o final É bom demais Você vai para onde agora? Agora vamos para o Tagabu Porto Alegre Porto Alegre E de lá? Rapaz lá tem muita loucura Cadê o sorrisinho? Aê Zé do Mundo Aê, mas também tem que viar A barulha só para sofrer Esse aqui está sofrido, viu A barulha só para sofrer O meu pernão está de quente O que é que tem? O pneu retopando O pneu retopando é a bicicleta Olha o seu Natanho Não é o meu canal? Esse sim está aqui, minha Deus, profissional Aqueles vaqueiros profissionais É Aqui é vaquejado Quando vai sair na rua Aqui é vaquejado, ralei todo diabo Olha Olha o homem Bora, tem que chegar cedo Vira a parada Vira a parada Vira a parada Olha as férias ali, olha Vamos aumentar Eu x-o para a saranha hoje É o Endes do paredão É mídia É mídia Não deu daí para o dedo não Porque eu estava aqui errada Mas agora É o Endes É o Endes É não? É veneno É veneno E se lasque É o Endes É o Endes Rapaz, no meu tempo eu não tinha freio não Era nas botas mesmo Rapaz Vigava de freio, rapaz Saindo aqui no vídeo mais uma vez Aqui é a galera aqui do raleiro Agora vamos descer para o Porto Alegre Vai cair muita água, olha Vamos para O movimento Pois é, isso aí Já não estava mexendo aqui nas fotos É isso aí É isso aí A galera aí já está toda reunida É É hora de almoço, e vamos almoçar que hora? Vamos almoçar hoje em 5 horas Miséria é uma janta, é? Não, mas eu não lembro a janta dentro da luta Ah Nossa, é Também eu estou vendendo, eu estou vendendo todinho Estou vendendo biscoito Bolacha, banana, eu tenho ali na minha Se quiser eu vendo Estou bem preparado Vai cair muita água, minha Galera aqui já dando partida Vou passar um bocado lá para frente Que eu vou fazer de volta Olha só A pregalina aqui é pura Eita Eita Zambidubi Olha Galera aqui Galera aqui já está na estrelha Maravilha Maravilha Vai lá para frente eu posso fazer de volta Vou fazer de volta Que foda Bora Manuel rapal Bora Vou fazer uma foto tu lá em Bara Descei de esperar uma galerinha Vamos lá galerinha Galerinha aqui toda reunida, é que são bruto Tentou o panalão fazer Desceu no bato pra cagar Desceu no bato pra cagar Ajuda ai A paela mandou, fez de arco Bandeada Ai Vou lá pra frente pegar uma ramo lá, pra vocês A raça A porta A porta Não, ai tem lá, mandei para a frente A porta Vai de remor A porta A porta A porta A porta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto